e aí meus másteres preferidos agora você bem direta eu tô muito curiosa o que você é realmente bom como está aqui embaixo eu quero saber se sabia que alguns estudos comprovam que nós já nascemos com partes do nosso cérebro mais desenvolvidas do que outras pois é o nosso cérebro é formado por muitos nós temos que exercitar ele sempre ficar parado simplesmente não dá exercitar o cérebro exercitar as suas habilidades tanto acho que você já tem desenvolvido quanto as que precisam de evolução eu por exemplo eu não aceito profissionais já formados que ficam parados apenas deixando o tempo passar que acha que não vou conseguir fazer outra coisa além do que eles já sabem na verdade eu acho um absurdo e aí eu te pergunto porque uma comunidade é tão importante para eu dar espaço simplesmente por que viver sozinho é se enclausurar numa caverna e como aquela famosa frase é se ensinando que se aprende você pode até querer exercitar e fortalecer as partes mais potentes para colocar os seus conhecimentos em ação mas provavelmente você vai encontrar dificuldades nesse processo e quer saber qual é a melhor parte disso você não precisa tentar né resolver tudo sozinho como você faz sempre todo mundo é bom em alguma coisa sem exceção nesse estudo que eu te falei os psicólogos afirmaram que a gente pode ter até sete habilidades ou seja você pode ser muito bom em até sete coisas olha que legal isso aí você pode me perguntar então como é que eu descubro minha habilidade como saber o que eu amo e ainda sou excelente fazendo bom aqui estão os quatro modos básicos de se exercer alguma atividade primeiro excelente são atividades que você é muito bom mas não liga e nem gosta tanto de fazer assim muitas vezes você quer passar ela para outra pessoa mas tem medo pois sabe que é muito bom nisso segundo é competente né você é bom nessa atividade né fazendo você atende ao padrão mínimo de qualidade mas você sabe ver que outras pessoas podem fazer bem melhor do que você terceiro fraco quando você trabalha com esse tipo de atividade você geralmente erra faz meleca acaba estressada e se irritando você odeia essa atividade que você sabe que você não é nada bom nela e tem habilidade única muitas pessoas não não enxergam né as habilidades únicas ou as especiais porque acham que foi muito fácil é muito fácil ser ela mesma mas se você pensar a respeito disso por essência todos nós somos únicos comece reconhecendo que você tem uma habilidade única então preste atenção em como e quando você usa isso para considerar uma atividade né uma habilidade única ela deve necessariamente ter quatro características você tem que ter um grande talento e as pessoas têm que perceber e valorizar esse talento e elas vão comentar sobre ele mesmo antes de você perceber que você está fazendo isso e botando ele em prática você ama fazer isso e quer fazer isso o máximo possível seja na vida pessoal ou profissional você faz isso desde que você era criança quando você faz não é muito emocionante nem muito especial porque é natural você nem percebe mas automaticamente as pessoas ao seu redor se sentem mais animadas fazendo essa atividade essa atividade evoluiu ao longo do tempo e ao longo da sua vida você foi melhorando ela colocando ela em prática e ela não tem limite para crescimento e nem desenvolvimento agora reconheça o quanto você é único no que você realmente bom e acredite em si mesmo enquanto você reconhece todas essas qualidades que existem dentro de você eu vou me despedir dá tchau e te esperar no próximo vídeo só aí